E essa camisinha você tem? Não preciso. Não, sem camisinha não rola. Você não acha que isso vai acontecer pra salvar a sua noite, né? Se liga, antes de sair, vê se lembra da camisinha. E aí, qual a sua atitude na luta contra a AIDS? Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos.